Oi, oi pessoal! Hoje eu tô aqui pra mostrar o meu material escolar, olha. Então, vamos começar? Eu já colei as etiquetas, tá? E as etiquetas eram da Peppa Pig. Eu sei que é de bebezinho, mas é porque o meu pai, como ele é muito legal, ele falou que só tinha da Peppa Pig e das etiquetas sem desenho. Aí ele comprou o que tem com desenho, porque ele sabe que eu gosto de etiqueta com desenho. Aí só tinha daquelas brancas, sem nada, só com listrinha branca, com listrinha vermelha. E ele comprou da Peppa Pig mesmo, né? Aí eu já colei as etiquetas. E também a minha mãe, ele foi sozinho, gente. Eu não sei o que é ele. A minha mãe, ela comprou esse estojo da Fábio Capel, que ele vem com esses lápis. Ele vem com duas canetas, a outra é essa aqui, ó. A roxa e a rosa, esse lápis, a régua, que eu acho que não tá dando pra ver direito. O apontador e a borracha, que tá aqui no meio, ó. Que eu já usei. Ó, ele também, meu pai também comprou essa borracha aqui. Porque eu, como a etiqueta é muito grande e não dá pra colocar nas borrachas, aí eu peguei papel e escrevi meu nome e o meu, e a minha sala, que eu tô no quarto lá, ó. E essa borracha é linda. Ele também comprou essa fita, que eu também coloquei meu nome. Ele também comprou esse dicionário aqui, ó. Como que eu tô vendo, já coloquei a etiqueta, gente. Foi mal, foi mal aqui no tablet, coloquei a etiqueta. Ele também, caralho, tá difícil, aqui é a coisa, né? Minha mãe colocou a etiqueta com cara. Olha pra isso, gente. Minha mãe colocou a etiqueta com cara. Tá, mas ele comprou essas duas colas, falei. Duas colas bastante, tá lindo. Tô no quarto ano. E essa cola aqui, líquida. Ah, e ele também comprou esses dois lápis da Big, que é número dois. E é preto. Esse estojo aqui é do ano passado e tem coisa do ano passado dentro dele, né? É, peraí. Gente, que eu vou tirar coisa aqui, nova, que eu coloquei. Não sabia que tinha. Ai, eu não mostrei minha lápis aqui. E é do ano passado, gente. É bom você reciclar essas coisas do ano passado. Esse ano eu comprei essas três canetas, que é preta, azul e vermelha. Que a gente tá no quarto ano e a gente vai usar muito caneta. Ai, minha mãe, tô vendo que ela doente. Ele também comprou, não sei o que que é isso, gente. Ah, é quatro folhas de cada cor, ó. Folhas coloridas, ó. E tem esse caderninho aqui, ó. Não é um caderno, gente. Não é um caderno. É só folhinha branca. É. Folhas mais resistentes. Ó. Folha pra desenho, ó. Fé, ó. Que folha é essa? Sei lá. Gente, meu pai, ele é maravilhoso. Ele comprou meus cadernos sozinhos. Ele falou assim que os que não tinha figurinha, que também não era de desenho nenhum, tava mais barato. E ele pegou os de desenho, ele pagou muito caro nos de desenho. Ai, eu amo meu pai. Esse aqui é o da Aurora, ó. Já coloquei a etiqueta também. E vem figurinha, gente. Olha. E ele é... Qual é o nome desse caderno? É broxura. É, caderno broxura que ele assinou. Gente, ele vem figurinha. Caderno broxura com figurinha. Olha, gente. Gente, eu amo meu pai. Eu amo. Ele foi sozinho. Ele também comprou esse daqui da Marie e não vem figurinha. Ai, ele comprou um tanfé. O da Marie não vem figurinha porque a maioria dos cadernos de broxura não vem. Peraí. Peraí, gente. Que é uma bagunça aqui. Ele também comprou esse daqui. É a Zumbi Pequena Sereia. Ó. Que lindo esse caderno. Também não vem figurinha, ó. Olha a folha, que bonito. Gente. Ai, esse caderno é um fofo. É do Gato de Botas. Olha. Caderno do Gato de Botas. Também já tá com a etiqueta. E o meu pai, ele já encapou todos os meus cadernos. Peraí. Vou te mostrar as figurinhas. Que fofa. Peraí. Aqui dentro ele é assim, ó. Preto. Ó. Gato de Botas. Ó. Gente. A maior figurinha que eu amei, gente. Foi essa daqui, ó. Olha que fofa, gente. Aí tem o da... Ah, esqueci o nome dela. Eu acho que é Kit. Aí tem vários figurinhas dele, bebê. Ó. E esse daqui é dois cadernos, assim, é grosso. Por causa que a gente usa mais língua portuguesa e matemática. Aí tem que ser língua portuguesa e matemática. A gente usa mais, aí tem que ser grosso. Aí os brochuras é pra ciências, histórias e geografia. Gente, esse daqui é... Esse daqui é... Esse daqui é de matemática. O de gato de Botas. Língua portuguesa. Gente, eu amei isso daqui da bruxinha. Olha. É o da bruxinha. Eu também já coloquei a etiqueta. Ele, ó. É assim, ó. Olha. Gente, é muito bonito. Muito. Meu pai. Eu amo, meu pai. Eu amo. Olha, gente. Olha esses figurinhos. Que lindas. E deixa eu te mostrar as folhas. E as folhas são assim. Ai, cai em tudo aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui. Deixa eu fechar, né? Não abrir, vou fechar. Gente, eu fiz uma burrada. Ai, meu Deus. Meu pai devia ter comprado folhas sulfitinhas em outra coisa. Em outra loja. É porque a professora está pedindo 100 folhas sulfites. E na loja que meu pai foi, não tinha 100. Só tinha de 250. Agora, eu tenho que contar 100 folhas. Eu tenho que tirar 100 folhas desse troço aqui, ó. Ó, eu tenho que tirar 100 folhas daqui. Pra eu levar pra escola. Mas eu vou levar tudo. É bom que não acaba muito rápido, né, gente? Aí, peraí. Tá vendo essa etiqueta aqui que sobrou? É pra eu colocar aqui no fogo. Ai! Então, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E... Deixem um like. Se inscrevam no meu canal. E... Tchau. 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 Tchau, tchau.